Aqui no Opinião no Ar a gente fala sempre das principais notícias, do mais importante, dos fatos. É lugar de opinião bem posicionada. E o que faz com que vocês arranquem os cabelos? Pergunta. Vocês. Tem debate, análise, consenso crítico. Tem que modernizar os presídios. E a conclusão é sua. Opinião no Ar, de segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Espaço plural para muito debate, diversidade, pluralidade e opinião. Espaço plural para muito debate.